Oi, Garela! Receita de hoje, camponata de berinjela, ó, 4 berinjelas, 4 pimentão, cada um de uma cor de preferência, azeitona, azeite, 2 cebola grande ou mais, ai, não bota demais não, mas fica pequenininho só pra dar um gosto. E ó, uva passa, tem gente que não gosta, né? Você coloca se querer, né? E sale a gosto, fica tudo quadradinho. Que eu vou te ensinar como é que faz, tá? Tira a ponta, corta no meio, vai de comprida assim, ó, ó, quadradinho. Que fácil mais, né? Pimentão, você tira essa parte branca mais a semente, deixa ele bem assim, achata ele aqui, ó, corta ele em tirinha, depois vira, corta tudo ele em quadradinho, ó. Fácil demais, nossa senhora! O mesmo que você faz com a cebola, ó, corta ela, parte no meio, tudo quadradinho, ó. Cuidado com o dedo, hein? Gente, a azeitona é sem caroço, hein? Fica bem picadinho, ó. Olha, você vê. Misturou bem misturadinho, você vem com vinagre, joga vinagre aqui tudo, ó. Azeite a gosto, sale a gosto. Os produtos, quando é orgânico, esse tem mais sabor, mais acentuário, sabia? É, a berinjela orgânica é doce, tudo orgânico é mais doce, dos verduras e legumes, né? Então eu gosto de sal. Agora, se ficar muito sargado, eu tenho um truco maravilhoso. Eu perdo um pedaço de rapadura, derreto no cabo de uma água e faço um melado de rapadura e jogo pra cima, gente. Nossa, uma vez a minha queimou e eu fiz isso, meu senhor. A patrô serviu numa festa e falaram, nossa, isso é gourmet. Gourmet? É pra comer. Agora, ó, já mexeu, já botou o azeite, aí vai pro forno pré-aquecido. Não toma com papel alumínio, porque papel alumínio poloi a natureza. Não tem necessidade. Antigamente todo mundo cozinhava sem isso, porque agora tem essa bobiça. Agora é só botar no forno. Vai a dica. Tem gente que gosta de fazer no panelo de pressão. Na panela de pressão, cinco minutos, fica pronto. Eu prefiro fazer no forno. Só que a gente vai vendo se tá cozidinho, como é que tá o tempero. Aí vai, incrementa, né? Pera aí que você vai ver que delícia, viu? Tira do forno, bota mais um bocadinho de sale. Mexe ela, ó, no fundo tem água. Olha que beleza. Pra ela ir cozinhando, entendeu? Gente, vai tá um cheiro tão bom, mas tão bom. É um perfume, os alimentos orgânicos tem um perfume diferente. Porque o veneno corta o sabor das frutas, dos legumes. Mexeu bastante? Bota com ele pro forno, viu? Forno, banquete! Calor. Olha que delícia. Tirei do forno, dá uma mexida, tá quase pronto. Essa berinjela é muito conhecida. Muita gente faz, mas com esse toque aqui, é a camponata de berinjela da piló. Derreti um pedaço de rapadura numa água e fiz um melado. E vou fazer, vou dar um toque aqui, olha. Ligeiramente adocicado. Olha que delícia. Vou deixar mexer e vou cortar com ela pro forno. Ai, gente, vai ficar, ó. Olha, é de manifrante. Tirei do forno, deixei esfriar. E agora eu vou botar num vidro e guardar na geladeira. Sabe aquele vidro de azeitona que eu usei, azeitona? Olha aqui. Você vai e reutiliza pra evitar lixo. Sabia que tem poucas usinas de vidro, reciclagem de vidro do Brasil? Pode nada. Tem que reciclar os vidros. Um vidro bonito desse, eu não deixo passar batido, ó. Pronto. Olha que delícia. Achei outro que eu guardei. Agora isso aqui, você pode comer com um pãozinho de queijo, com um pão de forma, com uma torrada, uma selada, é uma selada na hora do almoço, assim. Daqui a pouco eu vou parvar. Vamos mais a conta, né? Pra falar pra café, não é que eu gosto.